Fabrício Carvalho número 16 Faz um lindo gol em São Januário Iranildo para o Fabrício Vai pra cima do Júnior Baiano Corte seco e aí de pé direito No cantinho do Elton 13 minutos Ele é jogador do Vasco Tá emprestado e saiu para o abraço Empatando a partida Nada resolvido em São Januário Dois Vasco, Dois Bahia, Noronha Tua luz contra a minha noite Trazer da alegria Tua graça de cima Mas se não me consiga E a disputa, por isso ele marcou o tiro no livro direto Porque não houve contato físico do jogador do Baiano Adiantou muito o Wagner, recuperação do Jorginho E a falta do Fabrício Carvalho Que fica reclamando com o Fabiano Gonçalves Que é o juiz do jogo São gestos Assintosos na reclamação ali Foi na bola ou foi falta, Reit? Não, ele foi a bola Mas em seguida com a perna esquerda Ele derrubou o Juninho Paulista Tocou no Jean, Juninho aperta E aí Fabrício Carvalho Jorge Wagner Uma das revelações do Bahia Que boa devolução no Fabrício Carvalho Dedé no comando Agora é pro Dedé A chance Dedé Chegou o Jorginho Penalti O time do Bahia A comemoração do goleiro Emerson O lance Reit Vamos acompanhar a jogada No momento que a bola é lançada O jogador vai finalizar E é derrubado Pênalti, sem dúvida nenhuma Iranildo Arrumou Fabrício Carvalho Vai passar o Jefferson na esquerda Fabrício levou pro pé direito Disparou e jogou pela linha de fundo Globo 35 anos no coração do Brasil Área Aí fica difícil Jogou no Fabrício Carvalho Fabrício brigou com O Jorginho Paulista É o Jorginho E o Fabiano Gonçalves Entendeu que ele fez ali O jogo perigoso Entrou Solando O adversário Aí E foi mesmo José Roberto Wright Foi Você vê que ele deixou a bola E passou a perna por cima O Vasco fez 1x0 Mais atrás do Fabrício Carvalho Deu inversão para o Reginaldo Nascimento Esquerdo Levantou no Dedé Júnior Baiano Ora voltou no Fabrício Carvalho Foi pela linha de fundo O segundo gol do Vasco Câmera mais em ação Gol geral lá pro Euler Veja o Fabrício Carvalho Levou pro pé direito Gol Gol Do Bahia Fabrício Carvalho Número 16 Faz um lindo gol em São Januário Irânildo para o Fabrício Vai pra cima do Júnior Baiano Corte seco E aí de pé direito No cantinho do Elton Treze minutos Ele é jogador do Vasco Tá emprestado E saiu para o abraço Empatando a partida Nada resolvido em São Januário Dois Vasco Dois Bahia Noronha Incrível a facilidade Porque ele entrou na defesa Irânildo Irânildo Toque leve Pro Fabrício Carvalho Acalma o drible Em cima do Júnior Baiano E o chute de primeira No cantinho Coisa dois Tudo igual É o gol do Fabrício Carvalho Tá na cobrança De presente para o Irânildo Aí Maurício Lá do outro lado Fabrício Carvalho Dominou Marcado pelo Clebson Juninho Aí o Maurício Olha o Dedé Reginaldo Já tem cartão Amarelo Fabrício Carvalho O Vasco Vencendo por 3 a 2 A tentada do Viola Que festa faz o torcedor do Vasco É com ele o jogo Falta Marcou o Márcio Rezende de Freitas Tem pressa o Botafogo Rodrigo Tua luz Contou minha noite Trazendo a alegria Tua graça Tua graça Desse convagiu E trouxe vida ao meu deserto Tem transformado Meu pranto em festa Tem transformado Minha tristeza em alegria Tem transformado Meu pranto em festa Que tem transformado em minha princesa e alegria Aleluia Com a mão bem-me erguido a um alto lugar E o louvor do meu coração me fez sofrer de cantar Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria É assim que nós vencemos É assim que nós vencemos Como é que vencemos Curitiba? Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria Eu quero ouvir vocês Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria Tem transformado meu pranto em peça Tem transformado minha princesa e alegria Oh, 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 oh É assim que nós venxemos É assim que nós venxemos É assim que nós venxemos